Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Peço seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Cara, eu acho que esse vídeo aqui é polêmico, eu gostaria até de vocês expressarem as suas opiniões com relação a isso, porque eu vou deixar a minha aqui, eu acho que, eu vou logo mandando, logo a real, mas não se esqueça do like, da inscrição e do compartilhamento, que é importantíssimo aqui no nosso canal. Cara, eu acho que o Fluminense é um dos favoritos ao título da Libertadores. Hoje tem sorteio, né, da fase de grupos, espero que o Fluminense tenha bastante sorte na hora do sorteio, porque eu não quero, como eu já disse uma vez, eu não quero me aborrecer, logo de cara na Libertadores, eu quero um caminho bem fácil para o Fluminense, bem tranquilo, para chegar nas oitavas já com a carga máxima, bem entrosadinho, bem forte, para chegar até o título. Eu acho que desse ano, eu acho que não passa. Temos grandes chances de ser campeões, sim, eu gostaria da opinião de vocês, que vocês deixassem aí, o que vocês acham, se o Fluminense é favorito ou não, é essa taça Libertadores. Hoje eu vou explicar aqui o porquê dessa minha confiança, dessa minha animação e desse meu otimismo. E hoje, às 21h, teremos o sorteio da fase de grupos da Taça Libertadores. Lembrando que o Fluminense vai estrear fora de casa, na segunda rodada é Maracanã, na terceira rodada é Maracanã. Então, temos dois jogos seguidos, na segunda e na terceira rodada jogando em casa. Então, essas três primeiras rodadas são importantíssimas para o Fluminense ter um caminho mais tranquilo de classificação. Fazer logo nove pontos seria legal. Então, vamos lá. Um dos motivos é um time experiente, com jogadores rodados, jogadores em boas condições físicas, apesar de experientes acima de 30 anos, mas são jogadores que estão bem fisicamente, estão muito bem, estão jogando um bom campeonato carioca e tem muito ainda a acrescentar no futebol e ao Fluminense. Por exemplo, você está aqui, o caso do Fábio, que está de uma forma muito boa com a camisa do Fluminense, tem feito o campeonato carioca espetacular e é um jogador que tem no currículo várias Taças Libertadores. E é um goleiro experiente. Eu acho que você ir para uma competição internacional como essa e tão difícil e você ter um goleiro de sua confiança, pô, é meio caminho andado, né? Eu acho que um grande time começa por um grande goleiro. Por que ele não faça o vacilo que ele fez na última Taça Libertadores lá no Engenhão, né? É isso que a gente não quer. Mas o Fábio já está com uma temporada aí pelo Fluminense e eu acho que as pessoas aprendem com erros, mesmo os mais experientes, que é o caso do Fábio. Eu confio muito no goleiro Fábio. Também temos o Manuel, que está voltando de uma cirurgia, uma artroscopia no joelho. É um zagueiro muito experiente, que tem mais de uma temporada com a camisa do Fluminense e vai ser muito importante para a zaga, que tem um certo entrosamento, né? Ele jogando ali ao lado do Nino, já estão há um bom tempo jogando juntos. Ele voltando aí, estando em forma, ele que essa semana, na próxima, né? Essa semana agora, começando na segunda-feira, vai voltar a treinar com bola. Isso é muito importante para que na Libertadores esteja 100% para voltar a fazer a dupla de zaga com o Nino. Os dois são entrosadíssimos, sabem o posicionamento um do outro, se conhecem. E é importante você ir para uma Taça Libertadores para uma competição tão difícil, é muito importante você ir com uma zaga entrosada, conhecedora do seu posicionamento, que vai fazer ainda mais esse sistema tático do Fernando Diniz, que é bem complicado para os zagueiros. Os zagueiros têm que saber sair jogando, vindo de trás. Então, temos o Fábio, temos o Manuel, que está acostumado a jogar com o Nino. O próprio Nino também tem adquirido bastante experiência e XP jogando na zaga do Fluminense e tem esse entrosamento com o Manuel. Temos o acréscimo do Marcelo na lateral esquerda, que isso é muito importante. Não tem nem como falar da experiência, da bagagem do Marcelo, pelo amor de Deus. O homem jogou anos e anos no Real Madrid, jogou Champions League, o que é uma Taça Libertadores para o Marcelo. E, finalmente, teremos um lateral esquerdo decente para jogar uma Taça Libertadores. Eu acho que não teremos o problema da lateral esquerda, graças a Deus. Não tem como dar errado dessa vez, pelo amor de Deus. Então, jogar com o Marcelo na lateral mesmo, com 34 anos de idade, vai trazer o medo e a preocupação dos adversários. Você encara o Fluminense sabendo que o Marcelo está ali na linha de fundo, partindo para cima de você e dando assistência com o centroavante tão goleador, que é o Cano. Então, pô, acho que a zaga do Fluminense e o Samuel Xavier, claro, que também é experiente, que é um lateral experiente, também tem uma boa rodagem. Então, temos um quinteto, uma linha ali de quatro, com o Samuel, Nino, Manuel, na lateral esquerda o Marcelo e o goleiro Fábio. Então, temos uma zaga muito experiente e acostumados a jogarem juntos. Claro, no caso do Marcelo ainda está se inteirando com a rapaziada, mas praticamente são quatro jogadores que estão jogando já uma segunda temporada juntos e tendo um bom entrosamento a cada partida. Sem falar do pessoal do meio de campo, temos o Ganso, que é o responsável pela armação das jogadas no meio de campo, que é um jogador importantíssimo quando ele não joga bem o time sente. Temos o André e o Martinelli, que são jovens ainda, mas o André já está com passagem pela seleção brasileira e estão jogando já mais de uma temporada juntos e na equipe principal. Então, esses garotos não são nenhum iniciante na Taça Libertadores. Então, já jogaram a Libertadores do ano passado. Então, é legal. Então, temos a experiência do Ganso, temos um ataque experiente, é o Keno, com passagem pelo Atlético Mineiro na Taça Libertadores. Já jogou essa competição, é um jogador que já tem uma bagagem também. Temos o Arias, que é um colombiano, com passagem pela seleção colombiana, que já jogou a última Taça Libertadores com a camisa do Fluminense. E o Germancano também, que também tem 30 e poucos anos de idade. É um jogador experiente, é o goleador da equipe, está numa forma esplendorosa. Então, no time titular, nós temos jogadores muito experientes, jogadores de mais de 30 anos, que já jogaram a competição e até os mais jovens já jogaram essa mesma competição no ano passado. E sem falar no outro ponto, que também eu acho muito importante para ter esse otimismo e acreditar nesse título da Libertadores, por parte do Fluminense, é o sistema tático definido. É o mesmo sistema tático do ano passado. Mesmo variando de um 4-4-2 para um 4-3-3, é a mesma forma de jogar. Saindo de trás com a bola, intensidade, independente do adversário, o Fluminense não muda se o time é fraco ou o time é muito forte, tendo peso na camisa ou não. O Fluminense joga da mesma forma, com intensidade, com posse de bola, mais de 65% de posse de bola, agredindo o adversário, usando os lados do campo. Independente da formação tática, o Fluminense joga da mesma forma e joga dessa mesma forma desde o ano passado. Da mesma forma que jogou a Libertadores passada, vai jogar essa agora. E mais fortalecido e mais experiente. Então eu falei da experiência dos jogadores, da bagagem que eles têm. Falei do sistema tático, que é o mesmo do ano passado, a mesma forma de jogar. E o time entrosado, né? O mesmo do ano passado, somente quem entrou ali vai entrar o Marcelo, na lateral esquerda, mas quem que... De novo, o Keno, aberto pelo lado esquerdo. Keno e Marcelo, apenas o lado esquerdo do Fluminense, que muda as figuras ali e muda para melhor. Você ter Keno aberto pelo lado esquerdo e ter o Marcelo como lateral, mudou para melhor. O restante já está acostumado, é o mesmo time do ano passado, é Kano, é Arias, é Ganso, é André, é Martinelli, Samuel, porra, Manoel, Nino. Então eu espero que o Manoel volte bem. Fábio. Então é o entrosamento vindo do ano passado, da última Libertadores, aprendendo com os erros, que a gente foi eliminado ali por causa de vacilos individuais, com o mesmo treinador, mesma forma de jogar. Então esse entrosamento, essa bagagem, esses jogadores e esses reforços que chegaram, até no banco de reserva a gente tem reforços interessantes para um setor tão problemático, que é o meio de campo. A gente não tinha um substituto para o Ganso, a gente tinha o Natan, agora a gente tem o Giovani, nós temos o moleque Pirani, que tem entrado bem, feito boas jogadas, bons jogos. O menino Arthur também pode ser uma boa opção ali. E o Fluminense se reforçou da medida do possível, com as dificuldades econômicas, mas está indo muito bem no mercado da bola. E tem o jogador da base, tem o jogador da base, se Deus quiser o John Kennedy vai colaborar muito nessa Libertadores, eu assim espero. Tem o Lelê, que vai se apresentar na terça-feira ao Fluminense, o Lelê está chegando aí, é mais uma opção de banco para a posição de centroavante, a gente só tem o Alain para esse setor, para substituir o Cano, em caso de algum problema, porque o William Bigode já foi embora. Então está chegando o Lelê, já na terça-feira, para treinar com a equipe, se interar de todas as situações, quer mais um reforço, o Lelê para mim é um baita de centroavante, e eu estou esperançoso sim. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, os comentários, se vocês também estão confiantes aí, no Fluminense e na nossa Libertadores 2023. E 21 horas da noite, vamos torcer para um grupo tranquilo, para o Fluminense, nessa fase de grupos. Show de bola? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Flui! Fluminense e no Fluminense e no Fluminense.